E aí bando de marombeiros, meu nome é Leal Araújo e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente de costume Como vocês podem ver aqui, eu tô na loja hipertrofiando, tô na minha loja, eu não costumo gravar aqui O vídeo da loja em si até não saiu no canal ainda, mas quem tá vendo, quem entende um pouquinho Tá conseguindo perceber que esse vídeo está sendo gravado com a GoPro E esse vídeo aqui eu queria, tem algumas coisas que eu queria passar pra vocês E eu acho que seria interessante se eu gravasse com a GoPro Eu queria lembrar pra vocês que quem me presenteou com a GoPro foi a loja Canui Se você quer comprar artigos esportivos, artigos de tecnologia voltados para esporte igual a GoPro É a melhor loja de artigos esportivos da internet E se você comprar lá, você já compra com 10% de desconto usando o link que tá aqui na descrição Primeiro link, primeiro cupom que é hiper10 Então como eu queria mostrar algumas coisas pra vocês e a GoPro veio de presente que a Canui mandou aí Eu acho que seria interessante gravar com ela Hoje é domingo, hoje tá fechado, eu só vim aqui porque eu tive que pegar uma paradinha aqui Eu já pensei que seria legal já começar a gravar o vídeo daqui E o vídeo não vai ser gravado daqui da loja não, o vídeo não vai ser gravado aqui Olha o que que tá me esperando ali fora É moleque, a pretinha tá lá me esperando Mas ainda não é com a pretinha que eu quero gravar não Então vamos melhorar isso aí Então vamos lá rapaz, eu quero mostrar um pouco do meu lugar aqui onde eu moro E falar algumas coisas pra vocês e eu vou mostrar com um branquinho Que foi uma das novas conquistas que eu tive nessa vida E vocês fizeram parte, então vamos lá Bom rapaziada, é isso aqui Eu não sei como é que tá o som da GoPro aí Nem a qualidade da imagem Mas isso aqui é um teste, então eu espero que vocês entendam Caso a qualidade não fique muito legal Eu quero dar uma volta aqui por onde eu moro Não sei como vai ficar muito, se vai ficar legal a qualidade da imagem Se não vai ficar legal Mas eu queria mostrar pra vocês, então vamos lá Bom rapaziada, a diversidade é um problema mesmo Eu comecei a gravar, eu não sei se a qualidade da imagem vai ficar legal Eu espero que pelo menos o áudio fique bacana pra vocês me ouvirem direitinho Porque eu comecei a gravar com a GoPro Começou a chover, a GoPro descarregou Enfim, eu tive que pegar outra câmera lá pra gravar pra vocês E vocês ficarem sem vídeo O grande propósito desse vídeo aqui rapaziada É que quem acompanha, quem vê nas redes sociais aí Quem segue meu Instagram, quem segue minha fanpage Sabe que as coisas graças a Deus estão andando muito certo ultimamente Eu sou uma pessoa que embora as coisas estejam dando certo hoje graças a Deus Eu venho de uma origem muito... Eu não tô chorando miséria aqui pra vocês não, tá? Eu venho de uma origem muito humilde Pra vocês terem uma noção A minha mãe e o meu pai Eles passaram fome Eles são muito, já foram muito humildes Pra não dizer pobre Meu pai é nordestino, meu pai veio pro Rio de Janeiro Meu pai já passou fome aqui Passou inúmeras humilhações pra poder ganhar um prato de comida A minha mãe, ela conta, já contou inúmeras vezes pra gente Ela tem orgulho de falar E eu tenho orgulho dela por causa disso Porque ela já contou que o primeiro sutiã dela Veio do lixão, cara A minha mãe trabalhou no lixão Antes dela ter qualquer coisa na vida Minha mãe passou fome Minha mãe teve que vir de baixo Minha mãe teve que catar lixo pra sobreviver Pra ajudar elas e os irmãos delas Era uma família que naquela época As famílias costumavam ser maiores Doze filhos, dez filhos E todo mundo ia pro lixão porque não tinha comida em casa, velho Não é questão de... É questão de renda mesmo Você não ter... Você imagina você chegar de noite E você não ter um copo... Você vê seus filhos pedindo um copo de leite E você não ter pra dar Igual meus avós já cansaram de contar pra mim isso Que meus pais pediam comida E não tinha às vezes o que dar E graças a Deus meus pais vieram nessa humildade aí Preceram na vida de uma forma honesta Que eu não conheço pessoas tão trabalhadoras e honestas quanto eles Embora eles não sejam ricos, milionários, nem nada disso Mas eu não conheço... A honestidade vale mais do que tudo E eu não conheço pessoas mais honestas que eles E eles são meus maiores exemplos E graças a Deus eu pude absorver isso deles Porque eu desde muito novo Que eu gosto de batalhar pelas minhas coisas Gosto de ter as minhas coisas Não gosto de nada dado Não gosto do que é fácil Tô conseguindo as minhas coisas Isso é imérito meu É só do meu rosto É eu batalhando Eu falando Eu sabendo o que eu faço Pra conquistar Mas a mensagem desse vídeo aqui, rapaz Eu tô ficando muito extenso já A mensagem desse vídeo aqui É falar pra vocês Que ninguém começa por cima Graças a Deus Hoje eu tô um pouquinho melhor Do que eu tava há algum tempo atrás E embora eu não tenha passado fome Igual eu já falei Já passei necessidade sim Alguma necessidade que não vem nenhum caso falar Embora hoje as coisas estejam andando um pouquinho melhor Do que andavam antes Eu já tive dificuldades E ninguém começa por cima, cara Você quer o teu? Você faz Você luta Você corre atrás Porque ninguém vai te dar de mão beijada E se te der Vai fácil Não escolhe a maneira mais fácil Porque vem fácil hoje Vai embora fácil amanhã também Inúmeras vezes eu fui zoado Porque a gente no Brasil O Brasil é preconceituoso pra caralho A gente sabe disso Mas inúmeras vezes Eu fui zoado Por fazer vídeos pra internet O pessoal caía no meu pelo Falava que não ia dar certo Que não ia virar Que não ia dar Que eu realmente não ia conseguir nada com aquilo Que eu tinha que parar com essa palhaçada E focar em alguma coisa séria E assim foi durante muito tempo Até que eu realmente comecei a ter um certo reconhecimento E eu acho engraçado hoje em dia Poder falar isso Porque as mesmas pessoas que me julgavam antes, cara As mesmas pessoas que me apontavam Falando que não ia dar certo São as pessoas que me ligam hoje Falando Caralho, brother Parabéns Parabéns pelo que você tá fazendo Tu conseguiu calar a boca de todo mundo, irmão Tu conseguiu fazer com que aquele hobby bobo Que a gente achava que não ia dar certo Virasse a propção Tu conseguiu conquistar teu espaço O que eu tô querendo dizer É que dificuldades aparecem Ninguém começa por cima E se tá difícil Irmão, vai tá Alguma hora Algum momento do dia Algum momento da semana Algum momento do mês Seja que dure anos Vai ser difícil Ninguém Todo mundo encontra dificuldade, cara Cabe a você Focar Manter na sua cabeça O que você quer é aquilo E batalhar por aquilo ali, irmão Brother Faz Você acredita Mete a cara, porra Ah, mas é muita coisa Caralho E aí? Tenta, porra Começa por algum ponto Começa por algum ponto Porque se você não começar Não vai sair Outro estado que meu pai sempre me disse Todo muro O maior que ele seja Ele começou por um tijolo E aquele primeiro tijolo ali Foi tão importante Quanto os outros que vieram Porque se não fosse aquele primeiro tijolo ali O segundo não viria O terceiro não viria E o quinquagésimo não viria Então se você quer construir alguma coisa Dá o primeiro passo Mostra que você é capaz Faz por onde, porra? Ah, mas estão falando que não vão conseguir Estão falando que é difícil Cara Eu já cansei de falar isso aqui no canal Os seus objetivos têm te importar pra você Ninguém pode chegar pra você e falar o que você vai fazer O que você deve fazer E se você tá aceitando que as pessoas Coloquem o dedo na sua cara E digam que você tem que fazer aquilo Porque é aquilo que elas querem Ou acreditam que vai dar certo Você realmente tá se jogando perdedor, cara Você realmente tá deixando Que tudo que eles falam Tudo que eles dizem Torne realidade Se tem uma coisa que eu aprendi Que eu tô falando pra vocês É acreditar no meu potencial E cara Inúmeras vezes que falaram Que eu não ia conseguir Que não ia dar certo Velho, aquilo me guardava uma raiva Que, querendo ou não Me obrigava a achar formas De provar que aquela pessoa tava errada E é isso que eu quero falar pra vocês, cara É isso que é Esse é o motivo do vídeo As pessoas no começo vão te falar Que você não vai conseguir E depois que você der o primeiro passo E começar a caminhar em direção ao objetivo As pessoas vão falar Que você já deve se contentar por ali Que já tá bom Que você não precisa melhorar mais E quando você melhorar Quando você atingir aquilo que você sempre sonhou Ou então atingir coisas que a maioria Achava que você não ia conseguir Essa mesma maioria Vai começar a falar mal de você Pessoas que nunca pararam pra trocar uma ideia contigo Pessoas que nunca chegaram pra falar Um oi pra você Passa por você Nunca falou Mas quando as coisas começaram a dar certo pra você Quando as coisas começaram a melhorar Essa pessoa que nunca nem disse um oi pra você Essa pessoa que nunca trocou cinco minutos de conversa contigo Fica soltando abobrinha de você na rua E é esse tipo de coisa que você não tem que dar crédito Vai ter babato que vai falar Ah, tá querendo se amostrar Tá querendo se vangorear Tá querendo isso, tá querendo aquilo Não, o que eu tô querendo mostrar pra vocês É que a nossa realidade no Brasil Já é difícil pra caralho Já é muito difícil aqui no Brasil Ter uma condição legal É difícil você comprar um carro maneiro É difícil você ter Uma renda legal aqui Só que se você quiser Não é impossível Embora seja difícil Não é impossível E se eu acreditei no sonho Fiz acontecer Porque agora eu faço vídeo de musculação na internet Mas antes eu já fiz vídeo de várias outras coisas Que não deram certo Mas que acabaram servindo de aprendizado Já fiz muita coisa nessa vida Que embora eu não tenha dado certo Serviu de aprendizado pra mim E conhecimento, meu amigo Conhecimento nunca é suficiente É só você dar seu 100% Seu 105 Ah, mas eu tô no meu limite Porra, explora Vai mais, vai além Tu consegue, cara Ah, não tô conseguindo hoje Tenta amanhã de novo Tô chegando aqui agora Perto dos Um, dois Sonhos Que eu tive Que graças a Deus E graças ao meu esforço Eu consegui realizar Que é a minha própria loja Ainda vai vir o vídeo da loja aí Que eu gravei A gente desde o começo aí A batalha da loja Como é que foi As dificuldades que a gente passou A gente mesmo trabalhando Metendo a mão na massa E fazendo acontecer Eu vou trazer esse vídeo pra vocês Não sei se vocês vão conseguir ver legal aí Mas essa aqui é a minha loja Aqui em cima Essa aqui é a minha loja E esse aqui é um dos sonhos Que eu consegui realizar nessa vida E graças a Deus Tá tudo caminhando A empresa tá dando certo E só tá crescendo As pessoas tão vendo crescer E se eu tô conseguindo Tudo isso aqui hoje Pode acreditar que vocês Fazem muito parte disso Porque às vezes Quando eu tava na merda Quando eu achava que as coisas Não iam dar certo O comentário de algum de vocês Me motivava Eu já cansei de chorar Eu não tenho vergonha de falar não Eu já cansei de chorar Lendo comentários De vocês, brother Porque às vezes eu tava na merda, velho Tipo assim Algumas pessoas mandam mensagens Que você realmente não acredita Que é pra você Eu realmente não acreditei Que é pra mim Mensagens de motivação Falando que você é inspiração pra eles E cara Se tanta gente assim Acredita em mim Se tanta gente assim Acha que eu sou capaz Que eu sou fonte de inspiração Porra Eu não tenho motivo nenhum Eu não tenho porquê Eu não tenho razão Pra desistir Porque se outra pessoa Tá acreditando em mim Velho Eu deveria ser o primeiro a acreditar Então muitas das vezes Que eu tentei desistir Que eu achei que os vídeos Não iam dar certo Foram vocês Que fizeram que desse E disso aí Fui Sou E serei Eternamente grato A vocês por causa disso Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que fugiu Do padrão do canal aí Talvez nem tenha ficado legal Mas eu espero Que vocês tenham gostado Caso você gostou Clica no gostei Aqui embaixo Deixa o seu joinha E comenta o que você achou Desse vídeo aqui embaixo As minhas redes sociais Vão aparecer aí na tela É agora Tem Instagram E Facebook Segue lá Que você fica por dentro De tudo o que acontece No canal Nos bastidores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo E não se inscreveu ainda Se inscreve Para receber vídeos iguais a esse Vejo vocês no domingo que vem Ou nessa quinta-feira agora Que provavelmente vai sair vídeo Na quinta-feira também Dois vídeos por semana aí E é isso que eu queria trazer Para vocês Rapaziada Vejo vocês na próxima semana Próximo domingo Ou quinta-feira Valeu Falou E fui